A Boeing é uma empresa de enorme sucesso, ultimamente cheia dos problemas aí com o Max, que serão superados em breve, acho que todo mundo espera isso. Bom, vídeo de lista que a galera gosta, onde que estão os protótipos da Boeing. Desde o 36780, que eu já vou falar rapidinho dele, alguns aviões passaram por companhias aéreas, outros não. Então eu vou te contar onde que estão os protótipos dos aviões da Boeing, se liga só nessa lista que tá muito legal. Tem surpresa, como sempre, roda a vinheta. Começando então pelo 36780, que nada mais, é um pré-histórico Boeing 707 de 1954. A Boeing ainda não utilizava a numeração, começando com 7. Ele tinha matrícula novembro 70700, quando ele era um protótipo. Depois foi para o National Air and Space Museum, o museu em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Já o Boeing 707-300 teve seu protótipo voando pela Pan Am, em 1959, com a matrícula N714-PA. Passou a ir por várias empresas antes de terminar a sua vida pela Mekong Airlines, do Camboja, em 1976. O Boeing 720, que nada mais é um que um 707020, teve seu protótipo também no mesmo ano, de 1959, com a matrícula N7201U. Passou por algumas empresas antes de ir para a Aeroamérica, onde foi picotado. Já o Boeing 717, que é um dos modelos mais recentes, teve seu protótipo voando como o November 717 X-Ray Alpha. E ele também já foi picotado. Só que o 717 nº2 está ativo voando pela Hawaiian Airlines, com 21 anos de vida. Já o glorioso 727-100 foi o protótipo que voou com a matrícula N7001U. Ele voou lá em 1963 e passou um ano depois, antes de ir para a United Airlines. Ele está num museu nos Estados Unidos. Tanto que esse avião fez um voo, digamos assim, um voo final. Em 2016, você está vendo imagens aí desse 727-100. Porque o 727-200, de 1967, ele terminou sua vida como o SX-CBF, que não tem nada a ver com o futebol aqui do Brasil, na Olympic Race da Grécia. Depois de muitos anos parado, esse avião ficou parado lá na Grécia, o avião acabou pegando fogo durante seu processo de desmontagem para virar sucata. Agora, a linha do i737. Vou falar só o final, né? Depois do traço, o 100. Ele está preservado como o novembro 1515 november alfa, na NASA. Ele tem seus 53 anos de vida. Ele foi inicialmente o novembro 737-00, em sua fase de testes, em 1967. O 200, ele voou como novembro 9001 uniforme, pela United Airlines, em 1969. E ele terminou a sua vida em 1997, como a RP-C2021, na Air Philippines, das Filipinas. O 300, ele voou como novembro 350 alfa uniforme, na US Air, em 1985. E terminou a sua vida em 1997. Foi pouco tempo o protótipo do 300, na US Air Race, como novembro 371 US. Já o 400, ele está ativo, sim, desde 1988, quando começou a sua vida na Piedmont Airlines, dos Estados Unidos, como o N-402P. Hoje, ele está na Avior Airlines, da Venezuela, como o YV-2946. O 500, ele voou de 89 até 2012, pela Southwest Airlines, dos Estados Unidos, como o N-501SW, antes de ir para o deserto de Tucson, para ser desmontado. Já o 600, ele foi entregue, então, para a SAS, em 1999, como o S-E-D-N-R. E terminou a sua vida em 2019, como o L-N-R-R-X, também pela SAS. O primeiro 700 está ativo, então, pela Southwest Airlines, desde 1988. Ele é o N-707SA, voou como protótipo da Boeing, como o novembro 737 X-Ray, porque o 800, o protótipo aí, voou na Apagloid, como D-A-H-F-A. Em 98, passou por algumas empresas, antes de ir para a SunExpress, da Turquia. Ele terminou a vida em 2008, ele está, na verdade, estocado como o TCSNY. O 900, o primeiro está ativo pela Alaska Airlines, como o N-302AS, desde 2003. Ele levou como protótipo da Boeing, em 2000, como o novembro 737 X-Ray, o mesmo do 700. O MAX 8, de matrícula novembro 8701, Quebec, fez testes com a Boeing. E, até o momento desse vídeo, ele está parado, em relação àquele problema dos MAX, voando, então, pela Southwest Airlines, dos Estados Unidos. O Boeing 737 MAX 9 é o novembro 737 9 Eco. Hoje, ele está estocado, em nome da Thaí Lion Air, como o Hotel Sierra Lima Sierra Juliet. Falando em termos do 747, o SEM, o protótipo é o novembro 747, ele voou em 1969, mas não operou por nenhuma linha aérea. Seu nome é o City of Everett, e ele está no museu, em Seattle, nos Estados Unidos. A versão 200, voou pela Northwest Airlines, como novembro 611, uniforme Sierra, desde 1971 até 99, onde ele foi picotado, passou somente pela Northwest. O 300, que também passou pela Northwest Airlines, foi picotado em 2010. Ele foi para a companhia em 2001, como novembro 270 Bravo Charlie, mas também voou pela Swiss Air em 1983. Já a versão 400, voou pela primeira vez em 88, como novembro 401 Papa Whisky. Um ano depois, passou pela Northwest Airlines, que gostava dos 747, na verdade, hein? E depois foi para o museu em 2016, já com as cores da Delta, como novembro 611, uniforme Sierra. O 747-8, nada mais justo que ainda está voando pela Cargo Lux, como LX, VCA, desde 2013. Ele voou pela primeira vez em 2009, como protótipo e matrícula N747EX. Já a versão SP, que voou em 76 pela primeira vez, como novembro 530 PA, ele operou pela Panam, e depois foi para a United em 86, como N140 UA, e durou até 96. O 757-200 voou como protótipo em 1982 pela Boeing, e de acordo com vários sites, o avião continua ativo com a matrícula da Boeing, como N757A. O pouco comum 757-300 voou pela primeira vez em 98, quando foi teste da Boeing, como o N757X, passando para Condor em 2003, como DAPOA. O 777-200 fez o primeiro voo em 1981, ele foi cortado em 2003 em Victor Valley, nos Estados Unidos, ou Victorville, depende como você quer a pronúncia. Sempre foi usado pela Boeing com matrícula N767BA. O 767-300 de matrícula N767S, foi protótipo em 86, antes de ir para a Japan Airlines, como o JA-8236, também está em Victor Valley, e seu cockpit foi utilizado para gravações de filmes. Já o 777-400 está ativo com a Delta, como November 865MH, desde 2000, é a mesma matrícula do protótipo utilizado então pela Boeing. O 777-200 está preservado em um museu nos Estados Unidos, como o Bravo Hotel Novembro Lima, e pintura da Cathay Pacific, de 2000 a 2018. Voou em 1994 pela Boeing, com matrícula N777-1. O 777-300 está ativo desde 1998 pela Cathay Pacific, como o Bravo Hotel Novembro Ereco, esse aí com certeza já está a ser despedido da companhia de Hong Kong. O 787-800, curiosamente, matrícula N787BA, foi doado a um aeroporto e está em exposição em Nagoya, no Japão, desde o ano de 2015, sendo o primeiro voo dele em 2009. O 787-2 e N3 também foram doados. Já o 787-9 está ativo pela Air New Zealand, como o ZK-NCZ, o protótipo da Boeing voou como N789EX em 2013. O último da lista, que é o 787-10, hoje está voando pela Singapore, desde 2017, como 9V-SCH. Ele voou pela Boeing, então como o novembro 528 Zulu-Charlie. E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar um comentário, deixa um like também, e qual é a próxima fabricante que você quer ver aonde estão os protótipos. É claro que vai ser o Airbus, né? Ou quem sabe, hein, Bray? Deixa aqui nos comentários, galera. Aquele abraço. Tchau.